O Poeta é Eterno A avenida onde passa o galo Em minha terra também existia Uma avenida sobre o meu passado E foram tantas tardes de sol claro Tantas e tantas nuvens de poeta Que esta avenida hoje traz meu nome Depois de ser estrada boiadeira Velha avenida onde deixei Rastro de infância que virou saudade E hoje existe em cada esquina Meu nome escrito para a eternidade Foi a boiada longa do meu tempo A passo lento em silêncio andando Meu coração velho boiadeiro Sabe que chega mas não sabe quando Talvez quando as paineiras tenham Aberto as suas flores perfumadas Igual a um dia a paineira velha Sua sombra serviu pra descansar Apoiada Velha avenida onde deixei Rastro de infância que virou saudade E hoje existe em cada esquina Meu nome escrito para a eternidade Meu nome escrito para a eternidade Se a dor se escreve em lápide de pedra Hoje encontrei em placas reclusentes Meu nome escrito a brilhar Porque esta homenagem recebi contente Foram quarenta anos de trabalho Que infelizmente estão reconhecidos Quando os meus versos para o céu voarem Em minha terra alguém os tenha lido Velha avenida Velha avenida onde deixei Rastro de infância que virou saudade E hoje existe em cada esquina Meu nome escrito para a eternidade Velha avenida onde deixei Rastro de infância que virou saudade E hoje existe em cada esquina Meu nome escrito para a eternidade